Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Caros amigos e amigas espíritas, internautas, é com muita alegria que estamos aqui hoje. Falaremos de um tema bem atual. A ansiedade na atualidade e os tratamentos, tanto físicos quanto psíquicos e espirituais. E para começarmos o nosso encontro, o nosso estudo, nós faremos uma oração. Senhor Jesus, viajores de muitas romagens, descansamos agora sob a árvore bendita da oração. Rogamos-te, Senhor, derramar sobre o planeta Terra, tão turbulento, tão sofredor, as tuas energias de amor e de misericórdia. Envolva os dirigentes de todas as religiões, de todos os templos, centros, numa energia de muita esperança e de muita fé. Atravessamos a noite escura, mas é madrugada, é meia-noite e um, mas ainda está escuro. Conduz-nos, Senhor, os passos em direção a ti, porque ninguém poderá deter a aurora de luz, que já já vai aparecer para todos nós. E agradecemos-te pela doutrina espírita, este farol de luz, que seca a fonte do sofrimento, que matou a dona morte, mostrando, demonstrando, provando a sobrevivência após o desenlace carnal. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá tratar do nosso assunto. Então, nós temos transtornos de ansiedade. Transtorno de pânico, de fobia social, obsessivo-compulsivo. Ansiedade generalizada. Então, são tipos de ansiedade que nós veremos hoje. No transtorno de ansiedade generalizada, as manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo. Estão presentes na maioria dos dias, por longos períodos, de muitos meses ou anos. A criatura fica numa aflição, numa agonia. Se recebe a notícia de que ela fará uma visita amanhã, desde hoje ela já começa a sofrer. É uma ansiedade, assim, muito intensa, diária, o que vai trazer sérios prejuízos para a criatura. O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou preocupação exagerada. A pessoa está, a maior parte do tempo, preocupada em excesso. O ansioso está pré-ocupado com o amanhã. Ele não sabe nem como que será o amanhã dele. Ele poderá estar encarnado ou poderá já desencarnar até lá. A criatura não vive o presente. Esse é um grande problema de todos nós. Nós deveríamos nos fixar no presente. Estar ali, seja lá o que eu estiver fazendo. Eu estou aqui agora falando, então tenho que prestar atenção na minha fala. Se eu começar a ficar preocupada com o que eu tenho que fazer amanhã, com as contas que eu tenho que pagar, eu não vou dar conta de realizar o meu trabalho. É um exercício que nós vamos precisar de realizar. Então, a inquietude, um cansaço, uma dificuldade de concentração, uma irritabilidade, uma tensão muscular, insônia, sudorese. Os pacientes informam que sempre foram nervosos e tensos. A evolução se dá no sentido da cronicidade. É a Associação Brasileira de Psiquiatria que fala isso aí tudo para nós. Então, observe você. Você está sempre cansado? Irritado? Tenso? Não dorme? Transpira? É muito difícil conviver com um ansioso. É uma situação muito desgastante. Então, olhe para você como é que você está no seu dia a dia. Tem um livro que chama Transforme o seu cérebro, transforme a sua vida, do Dr. Daniel Amem. Ele fez um estudo de vários cérebros e o exame feito chama SPECT. Então, aqui nós estamos vendo um cérebro normal. Aqui a frente, a parte de baixo, atrás. Aqui temos o nosso cérebro normalzinho. E ele, como ele é ansioso, ele apresentou o teste dele, do cérebro dele. Observem aqui, um gânglio basal. Ele está muito inflamado. Era para ele estar bem menor. E aí é que vai estar a nossa encrenca, né? A alteração no corpo físico dos ansiosos. Então, são os gânglios basais. Eles são estruturas bem no fundo do cérebro. Qual que é a função dos gânglios basais? Eles controlam a velocidade em marcha lenta do nosso corpo. Quando essa parte do cérebro trabalha demais, então vem a ansiedade, pânico, o medo e evitar o conflito. A criatura não para para olhar o que ela tem que resolver. Se é uma questão com o chefe, com a filha, com o filho, com o vizinho, com a esposa, com o esposo, está sempre fugindo. Mas não adianta. Então, toda vez que essa parte do cérebro trabalhar demais, eles estarão inflamados, com um aumento bem grande. E as pessoas, então vem uma hipoatividade. As pessoas lutam com a concentração e problemas de controle do motor fino. Então, o que nós estamos vendo? Pais ansiosos, filhos ansiosos, bebês ansiosos. Porque se os pais são agitados, são tensos, é isso que ele está ensinando para os filhos. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. E temos vários aspectos que nos atrapalham. Quem tem insônia ou uma certa dificuldade para dormir, uma hora antes de deitar, já deveria desligar o celular, desligar o computador, desligar a televisão, pega um livro e vai ler. Porque agita o nosso cérebro. Eu estava vendo um estudo, bebezinhos até um ano e meio, e outros falam que é mais ainda, não deveriam ter contato com celular, computador, nem televisão. Porque terão sérios problemas cognitivos, de déficit de atenção e hiperatividade, porque o cérebro está em formação. E os estímulos são muito intensos. Então, ter a televisão no quarto não é nada bom. Porque a chance da criatura ligar a televisão, às vezes até dormir vendo a televisão, vai ser muito grande e não é aconselhável. Então, Joana de Ângeles vem nos dizer que impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. O livro é o homem integral. É um espetáculo esse livro. Então, há uma competição violenta. Nós estamos vivendo numa etapa a mais difícil que nós já vivemos no planeta Terra. Estamos vivendo os finais dos tempos que Jesus tanto nos falou sobre isso. Mas ele também fez uma promessa maravilhosa que os dias de dores seriam abreviados por causa dos bons, para que eles dessem conta da tarefa que eles deverão realizar. Então, está tudo certo. Turbulências no planeta, geológicas, veremos ainda muitas coisas. É o período de transição. Kardec disse que iria de 1857 a 2057. Então, a partir de 2057, começa o mundo de regeneração. naturalmente que ninguém vai virar um santo anjo do Senhor da noite para o dia. Vai ser um longo processo. Então, veremos e vivenciaremos situações difíceis. Então, é muito importante que a gente trabalhe a nossa ansiedade. Ela precisa de diminuir. Uma certa ansiedade nos protege. É natural. Mas um excesso, ela é muito prejudicial. O Emmanuel, no livro Pão Nosso, fala as ansiedades armam muitos crimes, jamais edificam algo de útil na Terra. Invariavelmente, o homem precipitado com todas as probabilidades, o precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Olha, isso aqui é muito grave. porque no impulso a criatura faz algo e que daqui a pouco vai arrepender-se e às vezes precisarão de séculos para consertar aquele erro grave. A ansiedade, ela não é boa conselheira. Não é. A pré-ocupação, o que é a pré-ocupação? É a gente ocupar-se antes. A preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido e considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade, nos fala Joana de Angeles. Então, essa necessidade de aparecer, eu quero ter mais do que o outro, eu quero aparecer mais do que o outro e as redes sociais estão possibilitando muito isto. Mas, nós precisaremos pisar um pouco no freio. Observe o que que mais te deixa ansioso, ansiosa. O que mais? A ansiedade tem manifestações e limites naturais perfeitamente aceitáveis. Eu vou fazer uma prova amanhã, é natural que eu fique um pouco ansiosa. Não há ponto de me atrapalhar de fazer a prova. Estou para receber amanhã o resultado do concurso que eu fiz. É natural? Está saindo de casa porque o filhinho, a filhinha vai nascer. É natural o coração da gente de estado? Dá para receber uma anestesia geral? Dá aquele friozinho? É natural. O a mais é que nos atrapalha. quando se aguarda uma notícia, uma presença, uma resposta, uma conclusão, é perfeitamente compreensível uma atitude de equilibrada expectativa. não é aquele nível de ansiedade que vai me atrapalhar. A ansiedade trabalha contra a estabilidade do corpo e da emoção. Nós mandamos uma descarga no nosso corpo muito intensa, o coração vai trabalhar mais, a nossa circulação vai aumentar. Então, como o nosso corpo é uma rede, é uma teia, está tudo interligado. Ah, o coração bate devagar, olha, se a criatura está em um estado de ansiedade, o coração vai disparar, a respiração vai ficar curta, às vezes as mãos gelam, às vezes vem uma sensação de medo até de morrer. análise cuidadosa da existência planetária e das suas finalidades proporciona a vivência salutar da oportunidade orgânica sem o apego mórbido ao corpo nem o medo de perdê-lo. O que eu observei nessa pandemia é o tanto que as pessoas ficaram ansiosas e com medo de morrer. Eu atendi uma senhora católica mas numa ansiedade, num grau de ansiedade que ela já tinha entrado num estágio de pânico com a pandemia. E eu perguntei para ela, assim, você acredita em Deus? Claro. Você se entrega a Ele todos os dias? Lógico, eu faço minhas orações todos os dias que eu acordo, durante o dia e a noite eu nunca rezei tanto como na pandemia. Ela disse, eu falei, ótimo. Todos nós vamos morrer? Sim. A criança pode morrer? Sim. Adulto, idoso? Sim. E qual é o problema se nós morrermos por causa da Covid? Um vai morrer porque o coração vai parar, uma insuficiência renal, uma parada respiratória, que pode nem ser nada de Covid. Nessa pandemia, muitos atestados de óbitos, como a gente soube, eram falsos. A criatura, ela morreu com a Covid, mas não de Covid. Sabemos disso. Então, a gente tem que parar e raciocinar. Ora, então, agradeçamos a Deus o tempo que a gente viveu, porque todos nós vamos desencarnar um dia. Então, esse raciocínio faz muita falta para todos nós. Os ideais espiritualistas, o conhecimento da sobrevivência à morte física tranquiliza o homem, fazendo que considere a transitoriedade do corpo e a perenidade da vida na qual ninguém se eximirá. Todo mundo vai desencarnar. Nenhum de nós ficará aqui para a eternidade. graças a Deus, porque imaginemos mil anos com uma dor na coluna, com o coração descompensado. Não, Deus é pai de misericórdia, então nós temos um limite. A lei de destruição é divina. Graças a ele, a gente morre, a gente nasce, tudo que nasce vai morrer um dia. A pergunta é, eu estou agindo como espírita ou como materialista? Muitas vezes a gente age como materialista. Vários espíritas morrendo de medo de desencarnar por causa da Covid. Ou vocês acreditam que a vida continua no além ou não acreditam. Esse raciocínio é materialista. Não importa do que, nós vamos embora. Uma hora, um dia. Então, de uma forma geral, a gente fixou mais na ansiedade generalizada, que está geral, com uma intensidade muito grande. E agora, nós veremos o tratamento, os princípios gerais. Como é que a gente pode tratar a ansiedade? Os dois componentes principais do tratamento dos transtornos de ansiedade são o emprego de medicamentos em médio e longo prazo e ou a psicoterapia. A Sociedade Brasileira de Psiquiatria nos relata isto. Então, esse é um dos. Se a ansiedade está tão grande, está tão intensa, às vezes precisa de uma medicação por um tempo. Nós temos aí a homeopatia, porque a alopatia, ela age no efeito. Você está com ansiedade, você toma aqui a medicação, a ansiedade vai diminuir. Está com dor de cabeça, se eu tomo remédio para dor de cabeça, ela diminui, mas não vai na causa. A homeopatia vai trabalhar a nossa energia vital. Pode ser um tratamento mais prolongado, mas ele é curativo, muito curativo. É uma opção extraordinária. Nós vamos lembrar a atuação belíssima do Dr. Bezerra de Menezes enquanto médico homeopata. Exercícios físicos, aeróbicos, são excelentes. Ah, não tem dinheiro para ir na academia. Não tem problema. Vai fazer caminhada. Quem mora na praia, olha que benção, vai andar na beirada do mar. A rata yoga, a ginástica oriental, ela é de uma beleza e de um efeito maravilhoso, porque todos os exercícios são conjugados com a respiração mais profunda. E a respiração, o ansioso, a respiração fica curta. só a parte superior dos pulmões que trabalham. Na respiração mais profunda, obrigamos os nossos pulmões a trabalharem inteiro. Eles, todos, ele será completamente utilizado. respira. Começou a ansiedade, começou o ataque de pânico, inspira, relaxa o ventre como se você enchesse um balão, expira, contrai o ventre como se você estivesse furando o balão. é a respiração do bebezinho, da criança e dos animais. Ela é instintiva. Todos sabemos fazer. A gente cresce e esquece de fazer. A respiração é o maior calmante natural que existe na face da Terra. A meditação, coloque uma música suave e preste atenção só na música. Preste atenção só na sua respiração. sentado. Você vai observar como que você está respirando. A respiração está curta, está mais ou menos, está mais profunda. A música suave, a dança, o teatro, a pintura, trabalhos manuais, tudo isso vai ajudar a todos nós para diminuirmos a ansiedade e entrarmos na faixa da calma. Entrarmos na faixa da tranquilidade. Então, quanto mais profundamente a gente respirar, mais a gente se acalma. Essa respiração abdominal, também chamada de diafragmática, ela tira a criatura de qualquer pânico, ataque de pânico. Tem gente que sai com três minutos, cinco, no máximo de dez, a criatura sai do ataque de pânico grave. E tem uma notícia muito boa, não houve ainda notificação nenhuma de que o ataque de pânico mata a criatura, o que é muito bom para todos nós. a neurociência vai recomendar a oração. Com o avanço tecnológico, é possível hoje estudar o cérebro vivo. Até um tempo, não era possível. Só estudavam cérebros mortos. As informações eram muito limitadas. hoje não. Hoje escaneia cérebro, tem a tomografia computadorizada, tem o espect, tem a ressonância magnética e vai para aí afora. Então, está provado que a oração acalma, a oração cura. Está provado que o trabalho voluntário, a caridade é medicação maravilhosa para o nosso corpo físico, é a neurociência comprovando que as criaturas se sentem melhores, há muita produção de neurotransmissores que acalmam, que relaxam, a produção da serotonina que vai ajudar a criatura a não entrar no estado de depressão, porque a sensação de gratidão, de alegria que vem com o trabalho voluntário, é o melhor remédio. Então, quando os Espíritos disseram que fora da caridade, não há salvação, é hoje comprovado pela ciência que a caridade, o trabalho voluntário, é uma medicação maravilhosa e a criatura também sai do egoísmo, sai dela olhar só para ela mesma, ela não precisa disso. A leitura edificante, tenha você a religião que tiver, se não tiver, tem livros na filosofia, tem poesias, a poesia é um tratamento maravilhoso, não é à toa que o Chico Xavier psicografou tantas poesias, olha que coisa impressionante, então, leia uma poesia, duas, três, todos os dias em voz alta, é um recurso maravilhoso. E o André Luiz fala que as virtudes são os melhores esportes da alma, porque os esportes para o corpo, a musculação pega peso aqui, pega peso ali, corre, vai para a esteira, vai para a bicicleta, mas os esportes da alma são as virtudes, acalmam, relaxam, e essa alegria que a gente tem de servir, de ser útil, nada vai pagar isto, e vem para nós em forma de saúde. saúde. Então, Jesus, o inigualável psicoterapeuta, vai nos recomendar amar e vivenciar seus ensinos. Ame! Ele foi o primeiro a convidar a todos, homens, mulheres, a amar, porque o amor era do feminino, mas ele veio convidar todo mundo para amar e nos deu aulas assim impecáveis de amor, de acolhimento, de compaixão e de misericórdia. Eu fico encantada lá no livro Boa Nova, quando ele fala da Maria de Magdala, aquela mulher equivocada que buscava um amor mas não era aquele amor que ela buscava, era um amor pleno e verdadeiro. E um leproso a quem ela tinha ajudado tinha falado com ela que ele iria encontrar-se com o profeta e que se ele fosse curado ele voltaria para falar com ela. Maria de Magdala uma vez na semana fechava o palácio porque ela que escolhia os homens com quem ela ia se deitar. Ela era riquíssima, belíssima e nesse dia ela doava alimentos, roupas, agasalhos para os miseráveis. E num dia ele bate a porta do palácio e fala eu preciso falar com a senhora, eu preciso, mas ela está deitada, ela não está bem, eu preciso, eu preciso e ele vai entrando e fala com ela, ela nem o reconhece, ele fala senhora, senhora, eis-me aqui, eu era um leproso, olha, as minhas carnes estão curadas, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada, e ele está aqui na casa de Pedro, vamos senhora, vamos, ele insistiu tanto que ela foi, pegaram o barco, chegaram, era noite, os raios prateados da lua entravam na sala da casa de Pedro, Jesus estava sentado, quando ela chega, ele fala Maria, e ela leva um choque, como? Ele nunca me viu, e eles conversam, e ele fala para ela assim, Maria, já observaste as flores que nascem nas ruínas, as ruínas são as criaturas humanas, e as flores são as esperanças que Deus deposita nelas, e depois de um diálogo muito lindo, ele fala, Maria, vá, cuide dos seus filhos, e ela responde, ah, Senhor, eu já fui varada mais de mil vezes, eu sou tão infeliz que eu não tive filhos, não, Maria, eu não te falo dos filhos da carne, mas dos filhos das carnes alheias, cuidar dos próprios filhos é dever, a mulher ter filho porque ela quis, mas cuidar dos filhos dos ventres alheios é divino, cuide do filho que perdeu a mãe da mãe que perdeu o filho da avó que perdeu o neto do neto que perdeu a avó, vá, ame a filha, ame, ela sai deslumbrada e no dia seguinte corria um murmúrio pela cidade de Magdala, Maria de Magdala enlouqueceu, ela distribuiu tudo que ela tinha para os outros, deu o palácio, alforriou os escravos, deu o palácio para eles, ela enlouqueceu, elas saiam com a roupa do corpo e com um cântaro de perfume e mais nada e a partir daquele dia onde Jesus estava, ela estava, onde Jesus estava, ela estava, ela é que lava os pés de Jesus, seca com os cabelos e passa esse perfume que ela saiu da casa dela com ela e lava os pés de Jesus. Ele estava na casa de Simão, não Pedro, não Apóstolo, e ele fala, tragam, expulsem essas mulheres, essa mulher daqui, como que uma meretriz vai entrar na minha casa? Maria de Magdala dá uma olhada para ele, porque ele era um dos fregueses dela, hipócrita, falso, e Jesus percebendo fala com ele, ó Simão, tu não me oferecestes a bacia para que eu lavasse as mãos e essa mulher lavou-me os pés, secou-lhe com os próprios cabelos e passou-me um perfume nos pés. Jesus conhecia a todos nós, conhece a todos nós, e ela fica, e Jesus olha para ela e fala, Maria, teus pecados são perdoados, vá, e ela sai feliz da vida. No dia da crucificação, ela estava profundamente triste, ela ficou lá aos pés de Jesus, as mulheres, e o apóstolo mais jovem, João, todos os outros não estavam, todos os milhares e milhares que foram beneficiados por Jesus, onde eles estavam, não estavam. E a hora que acabou a crucificação, os apóstolos dividiram-se em dois e cada um foi para um lugar para pregar. E ela vai pedindo as duplas para que ela fosse com eles. Ela pede para Simão Pedro e ele fala, não posso, Maria, você é uma ex-meretriz, como que você vai comigo? E ela ficou, quando veio um magote de leprosos, perguntando para ela, onde está o profeta, onde está Jesus que cura leprosos, nós viemos para ele nos curar. E ela narra a tragédia toda. E eles não podiam ficar na cidade, eles foram saindo. E uma menininha dá tial para Maria de Magdala, e ela entende o sinal da vida, sai correndo, aquela mulher linda. Eu posso ir com vocês, mas como você é tão bela, tão jovem, saudável, somos todos leprosos. Ela diz, eu não tenho ninguém, por favor, e vai. Então, ela cuida das feridas, e toda tardezinha, ela reunia o grupo inteiro, e tudo que ela ouviu de Jesus, ela ensinava, ela foi uma grande apóstola de Jesus. Certo dia, ela estava muito doente, e ela disse, eu preciso de encontrar com a Maria, mãe de Jesus, e eu soube que ela está em Éfeso, eu partirei amanhã, eu andarei à noite, de dia eu me escondo nas florestas, até chegar lá. E eles juntaram as misérias, pequenas moedas, e deram para ela, despediram e agradeceram muito a ela, porque ela é uma grande apóstola de Jesus. só que na entrada de Éfeso, ela desmaia, e no delírio febril, ela falava Jesus, Maria, João, e passou um casal de cristãos, e carregam-na até a casa de Maria, e ela morre nos braços da Mãe Santíssima. E Jesus veio buscá-la, ah, Maria, passastes pela porta estrena, vem, vem, minha filha. Ora, nós precisamos de amar e vivenciar os ensinos de Jesus. E Jesus nos disse, não vos aflijais nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Então, por que que a gente fica tão aflito? Por quê? Todas as nossas orações, quando a gente faz de verdade, são ouvidas, são atendidas, nem sempre do jeito que a gente quer, mas do jeito que for melhor para nós, enquanto espíritos em evolução. Quantas histórias que a gente escuta, quantas histórias, oh, fiz uma oração, não tinha nada para a gente comer, chega uma vizinha trazendo pão que ela fez, rosca que ela fez, e saciou a fome daquele grupo. Quantas histórias nós conhecemos, a história do Chico que me comove muito, ele estava no quintal da casa da madrinha, que era uma mulher louca, que o maltratava muito, em prantos, e a mãe dele, a Maria João de Deus, Espírito, chega, oh, meu filho, por que você está chorando assim? Ah, mamãe, tem vários dias que a minha madrinha não me dá comida, eu estou com muita fome. Olha a sapiência deste Espírito, ela disse assim para ele, oh, meu filho, mas é melhor você ficar magrinho do que gordo, porque a gordura é um perigo para a saúde, e a madrinha é boa, vamos orar, e ela já tinha ensinado a ele, o pai nosso, ele fecha os olhinhos e começa a orar, e vai orando, e antes dele terminar a oração, entra no quintal, um cachorro enorme, com um jatobá na boca enorme, e coloca nos pezinhos dele, quando ele abre os olhos, está lá o jatobá, e a mãe dele diz, agora você quebra essa casca, come isso que está dentro, beba um copo de água, e que você vai ficar muito forte, muito forte, eu não te disse, meu filho, que Jesus não deixa de atender nenhuma oração, utilizou-se de um cão, para te trazer alimento, ora, que histórias maravilhosas, então, agimos como se fôssemos materialistas, a gente confia em Deus, mas fica com o olho aberto, para ver se ele está fazendo direito, então a gente não confia, ainda, não vos preocupeis com o dia de amanhã, o dia de amanhã terá suas preocupações próprias, a cada dia, basta o seu cuidado, não deixa para amanhã, o que eu der conta de resolver, hoje a gente resolve, se a gente não deu conta de resolver, paciência, fica para amanhã, e amanhã pode ser que a gente nem esteja aqui mais encarnados, quantos que desencarnam dormindo, acorda no além, ó, que beleza, então confiemos mais em Deus, a questão não é o que fizeram conosco, mas sim o que fazemos com o que fizeram conosco, parar de ficar colocando a culpa na mãe, no pai, no marido, no filho, na esposa, não, não é o outro que me deixa ansiosa, não é o outro que me deixa irritada, eu é que não estou dando conta de lidar com essa situação, talvez eu não esteja dando conta de lidar com o deboche do outro, com a irritabilidade do outro, com a agressividade do outro, mas não é a agressividade, Jesus era a paz encarnada, era um amor ambulante, aconteça o que acontecer na sua vida, não perca a sua paz interior, ela é a força que você precisa para manter-se em equilíbrio, mesmo durante as piores tempestades, seja a tempestade que for, oremos, ó Senhor, socorro, fortaleça a minha coragem, a minha fé, e a menor palavrinha do evangelho não é fé, só duas, como anda a nossa fé? Não permita que o comportamento dos outros tire a sua paz, já disse Dalai Lama, a paz interior é o teu maior tesouro, ninguém vai te roubar, ladrão nenhum vai te roubar, a ferrugem não vai consumir, porque está dentro de você, é um patrimônio seu, a paz vem de dentro de você, não a procure à sua volta, se o mundo está nessa turbulência, guerra aqui, guerra ali, no século 21, terceiro milênio, já era para não ter guerra mais, mas porque nós estamos em guerra, nós somos seres da guerra, então a gente manda a energia da guerra e o mundo está assim por nossa responsabilidade, todos nós temos responsabilidade nisso, todos, então mandemos a nossa gota de paz para o oceano da vida, oremos mais, que a gente cante músicas saudáveis, positivas, que nos puxem para cima, pare de ficar vendo jornal, vejam uma pesquisa, vejam algo que te puxe para cima, porque para puxar para baixo não resolve, não se atrapalha, as nossas fraquezas nos ensinam a nos apoiar na força de Deus, confie em Deus, lembremos lá da história de Jó, eu era muito pequenininha e eu lembro-se da minha mãe falando, meu Deus, eu preciso ter paciência de Jó, eu não sabia o que que era, até um dia que eu fui lá, mamãe falou, Jó está lá na Bíblia e eu fui olhar, né, buscar a história de Jó, então confiemos em Deus, confie em Deus em todas as circunstâncias, não importa que circunstância seja, não importa, e eu achei esse desenho, essa figurinha, né, dando um passo no escuro, no claro, não sei onde que eu vou pisar, mas Deus está ali para nos amparar, então busquemos Jesus, né, ele é nosso amigo incondicional, incondicional, e meditemos nisso e que Jesus nos guarde, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos proteja nestes difíceis dias que estamos vivenciando na Terra, mas precisamos lembrar que Jesus é o grande timoneiro do grande navio chamado planeta Terra, e que Deus está no comando de tudo, supervisionando tudo, nós precisamos de raciocinar e de agir como espíritas, a gente raciocina e age como materialista, não, noto com um problemão, ore, se entregue para Deus, em 2016, alguns espíritos rabinos, judeus, né, uniram-se aos muçulmanos, espíritos muito inteligentes que odeiam Jesus, e disseram para ele assim, guarde esta data, começamos hoje na Terra a guerra contra a esperança na Terra, ora, se a esperança morre em nós, o suicídio passa a ser uma possibilidade, não? Então, façamos a campanha da esperança em nossas vidas, na nossa família, onde nós estivermos, quando eu escuto relatos muito dolorosos, eu sempre ponho o mas, vamos olhar o lado bom dessa situação, o tanto de gente que eu conheço que está se empenhando em ajudar famílias que estão desempregadas, que estão sem nada, olha, é muita gente, nunca sofremos tanto na Terra, mas nunca houve tantas atividades de amor na Terra, nunca houve tantas ONGs ligadas às religiões, ou sem religião nenhuma, não importa, olha a beleza dos médicos sem fronteira, a beleza do Fraternidade sem fronteira, do Wagner, brasileiro, faz trabalho belíssimo lá na África, e agora está estendendo Brasil, Bolívia, Venezuela, dando escola, dando alimento, já tem jovens que já chegaram na universidade, estão se formando, graças à Fraternidade Sem Fronteiras, e nós temos que lembrar que somos todos filhos de Deus, não importa se é o africano, se é o chinês, se é o brasileiro, se é o russo, somos todos filhos do mesmo pai, então nós somos irmãos, acabar com esse bairrismo, não adianta um país estar maravilhosamente bem rico, e o outro lá morrendo de fome, não funciona assim, nós estamos todos interconectados na grande teia da vida. E para nós encerrarmos, tem uma que chama Canção da Esperança de Maria Dolores, psicografia de Chico Xavier, que é de uma beleza ímpar. Se sofres sob pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasse por senda estranha e má, mas embora sem forças a que te arrimes, não te detenhas, não te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida, trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará, a todo ser que chora, a quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança, outro dia virá. Olha o tronco podado amplamente despido, o solo massacrado, o campo desvalido, fita o charco onde está, mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. desse modo igualmente alma querida e boa, carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho do Cristo é o mais belo que há, Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz pelo bem de surpresa em surpresa, outro dia virá. é do livro Coração Me Vida do Chico Xavier, o Espírito Maria Dolores. Estou desejando votos de muita paz, de muita luz para todos nós, muita respiração, muito trabalho voluntário, muita dedicação e daremos conta dessa etapa difícil. Se está difícil, mas Deus nos oferece todo o apoio, todos nós sairemos vitoriosos, é isso que Ele quer. Muita paz. Muita paz.